Riquezas e drogas disfarçam minha dor, afastado e distante do meu Redentor Jesus tá me olhando, esperando um clamor por dentro, um calço de exteriores Rota arriscada, caminho ingrato, me sinto sozinho dentro do buraco De manhã eu levanto, me sinto fraco, uma carta qualquer fora do baralho Guarda fechada, não vejo a luz, retina embaçada, imagem ruim Palpebra, choro, quero Jesus, sírios e gotas que gritamos Dia chuvoso, tempo nublado, hoje da promessa perdi o alvo Veloz e furioso, desacelerado, vida sem sentido, ninguém ao lado Recalculando a rota, o grão não te chama de volta Recalculando a rota, ele tem pressa, a hora é agora Recalculando a rota, abraça a sua vitória Ele tem tudo o que tu precisa, honra em Jesus Recalculando a rota, o grão não te chama de volta Recalculando a rota, ele tem pressa, a hora é agora Recalculando a rota, abraça a sua vitória Ele tem tudo o que tu precisa, honra em Jesus Rotação e translação, sucesso em todo mundão Camarim, choro e solidão, eu ouvi uma voz de trovão Amor, agape condicional, prorrogação, minuto final Uma paz, um abraço paternal Rota, acertei, estou no sinal Vermelho, aguardo um minuto Amarelo, ânimo, ele é deste mundo Verde, acelera, ele vai com tudo Jesus, me amo, eu tenho rumo Rota, alternativa, não quero mais Direcionado por Cristo, tá mó paz Mateus 63, cê olha pra trás Sai da rotatória, eu tenho pai Visão de águia, rujo, leão Uns igual pomba, mas na visão Amigos falsos, só perdição Beste em frente, Jesus pronto pra missão Recalculando a rota, o grano te chama de volta Recalculando a rota, ele tem pressa, olha agora Recalculando a rota, abraça a sua vitória Ele tem tudo o que tu precisa, honra em Jesus Recalculando a rota, o grano te chama de volta Recalculando a rota, ele tem pressa, olha agora Recalculando a rota, abraça a sua vitória Ele tem tudo o que tu precisa, honra em Jesus E olha lá em Jesus Só é vida de Jesus Amém.